Uma mão que eu fui tocar numa casa, tá ligado? Uma casa já mais de uma playboizada lá. E não podia tocar rap nacional, mano. E assim, a galera que tava lá, a galera que tava lá, o DJ. Olha pra você ver, a galera pedindo pra tocar facção. Realidade cruel, tá ligado? Racionais. Não podia, tá ligado? Até que um dia eu fui, meti o pé na porta e toquei o rap nacional, tá ligado? Aí o cara veio e falou, aí DJ. Aqui no nosso evento, aqui, não pode tocar rap nacional. Falei, mas por quê? O público tá pedindo rap nacional, irmão. Tá ligado, mano? Por que que não pode tocar rap nacional? É a nossa música, mano. Respondeu os caras pra aquele lugar e tal. Os caras me boicotaram do rolê, entendeu? Aí entrou outro DJ, começou a tocar. Passou um tempo, começou a rolar rap nacional na casa, tá ligado? Aí pôde rolar o rap nacional, entendeu? Só que quando eu toquei, não podia tocar o rap nacional. Falei, mano, que ridículo isso aí, cara. Você tem que dar uma ordem pro DJ, falar pro... O que que o DJ tem que tocar, mano? E ainda eu escutei assim, mano. Você tá tocando rap nacional aí, ó. O bairro não tá vendendo, mano. O público tá indo embora, cara. Que pra danificação.